Eu só quero O dia começa tranquilo, acorda cedo, bola um fino Hoje o clima tá tranquilo, vamo lá correr atrás Saudade dos amigos, que se foram no perigo Saudade bate no peito, mas o gueto pede paz Refrente os acontecidos, várias mortes e treta tiro Eu quase virei bandido, mas eu escutei meu pai Dentro daquele presídio, ele me falou meu filho O destino do bandido, é nunca viver em paz Eu sempre escutei o pastor lá na igreja Quando eu era pivete, eu me apeguei a Deus Precente acreditei, demonstrei total pureza No meio das incendezas, olha o que me aconteceu Eu tô voando muito, tudo em show, algo show Conforto pra família, para o corpo lá no morro Dois zero dezoito, sem fama sufoco Sem grana no jogo, espaço pra pouco Esforçado sem choro Estourado no globo, moleque de ouro Jogador perigoso Vai voar o mundo todo Vai voar o mundo todo Jogador 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 DJ Caio Mix Mais procurado Caio Mix E tem funk insano Jogador caro Só cote caixa Só lançamento avaliado de nós Com laço pedrado Toda Jogador